Música Um clima de grande tristeza tomou conta de todos os folhões E todos os membros participantes da escola de samba Império Serrano no Rio de Janeiro O que aconteceu foi que a escola entrou na avenida com problemas de fantasia O carro abre alas, teve um princípio de incêndio, precisou ser empurrado A escola já começou o desfile assim num clima bastante tenso Depois teve problema ainda com as fantasias das baianas que entraram na Sapucaí sem as suas saias Quer dizer, baiana sem saia não é baiana Porque a alegria da baiana, a força da baiana, além de estar nas próprias componentes Ela está nos adereços e a própria saia faz parte da composição Uma baiana sem saia não é baiana E as integrantes, as participantes da escola tiveram que entrar na Sapucaí apenas usando um bermudão Isso porque, segundo apurações ali na concentração, as saias chegaram na concentração O caminhão com as saias foi para a concentração Mas as peças vieram faltando pedaços Muitas não conseguiam fechar na cintura Outras vieram sem aquela armação do bambolê que dá todo o movimento na saia Isso, claro, vai comprometer a escola no quesito fantasia Talvez até não comprometa tanto no quesito harmonia Porque os integrantes do Império Serrano tiraram dessa história toda Uma grande garra, uma grande força E fizeram um desfile ali suado e bastante sofrido A gente teve também o destaque Diogo Ribeiro Ele vinha no último carro da escola Que também veio faltando pedaços O carro veio faltando O Diogo, inclusive, não pôde nem desfilar Ele chegou com a fantasia dele Quer dizer, o destaque faz um investimento na própria fantasia e tudo mais E ele não conseguiu desfilar Porque quando ele chegou para subir no carro Como vocês viram aí nas imagens Não tinha lugar para ele subir Não tinha queijo E foi tudo muito no improviso Então o Diogo Ribeiro Que comemoraria dez anos de Império Serrano neste ano Desfilando pela Verde Branco do Rio de Janeiro Uma escola muito tradicional Ele acabou não desfilando E ele foi para as redes sociais falar sobre isso tudo Comentar sobre o que estava acontecendo com a escola de samba E assim, os seguidores dele Outras pessoas ligadas à escola também chegaram a falar Torcedores também do Império Serrano Chegaram a comentar sobre o caos que foi esse desfile Mas apesar de toda essa tristeza Apesar de todos esses contratempos Quem fez muito bem E aliás também se esforçou bastante Foi a rainha de bateria Quitéria Chagas Eu falei com a Quitéria pela manhã Logo depois do desfile E ela me explicou a respeito do joelho dela Ela falou que realmente ela estava com os curativos Estava com o joelho doendo muito Ela estava sentindo muitas dores Mas estava ali para fazer esse seu último desfile A Quitéria ia encerrar o carnaval dela no ano passado Mas como o Império Serrano foi rebaixado para o Grupo Série A Nesse ano, o Império fazia parte do Grupo Especial Ela acabou resolvendo desfilar no Rio de Janeiro E fez muito bem, mandou muito bem A Quitéria que mora na Itália Quitéria, um grande beijo para você Muito obrigado sempre pelo carinho E a gente fica aqui na expectativa do resultado O que vai acontecer com o Império Serrano neste carnaval Conteúdo Folia, Carnaval 2020 O que vai acontecer com o Império Serrano? 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 O que é isso?